BATALHA A zero Batalha Zarya Juntos nós somos fortes Tente a sorte Segura G Eu quero aqui. Vencedor? Um passado. Um a zero. Batalha ou isso? Minha proteção é meu dever principal. Quero um abraço. Quero um abraço. Vamos lá. É aconselhável que você se mova para trás de minha barreira. Ao lado. Saudações. Bom dia. Quero um braço. Para o seu final de minha casa. 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 Nunca deixe de lutar pelo que você acredita. Não acredito. Para o seu final de minha casa. A morte caminha entre vocês. Das sombras. É aconselhável. Na hora certa. Não acredito. 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 Tá olhando o quê? 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 Tá olhando o quê?